Oi, narizinhos, voltei da praia. Fui até lá botar o pé na areia, o céu estava nublado, mas o ar marinho é revigorante. E lá eu fiquei pensando qual seria o tema do próximo episódio de Sinais de Fumaça. E aí, eu ganhei um presente. Uma caixinha chamada Os Melhores Perfumes de Paris. Alta Costura. Essa é uma caixinha dos anos 70. Ela pertencia à Dona Neuza Carvalheiro, que está no céu. E foi um presente do seu marido, o seu Manuel Carvalheiro. E como tem alguns perfumes nessa caixinha que Dona Neuza não usou, a gente vai poder falar de alguns clássicos da perfumaria. Mas antes, a vinheta. É impressionante como as coisas que acontecem na vida da gente, e se você prestar atenção, acontecem na sua vida também. Aparentemente, fatos isolados, que quando a gente conecta, a gente percebe que parece que é uma mensagem no fundo de uma garraça. Quando eu abri essa caixinha, que a Dona Neuza deixou alguns perfumes intocados, e nessa coleção de perfumes intocados, eu encontrei duas criações de Jean Carle. Choque de Elzé Schiaparelli. O frasco ainda está cheio e o perfume ainda traz toda a sua beleza. E uma outra criação chamada Magriff. Eu não sei se vocês sabem, eu trabalhei na Givaudan, e eu entrei na Givaudan logo após a fusão de Givaudan com Rour. Rour é uma das casas de fragrâncias mais antigas, e tinha como base a cidade de Gracie. E no meu primeiro ano, eu fui para Gracie e conheci a escola de perfumaria da Givaudan, que ainda estava lá. Agora está em Argentel. Eu estou falando da escola de perfumaria que Jean Carle montou em 1946. Os alunos da escola naquela época eram Nathalie Festauer, Daniele André, Paulo Andriolo, e outros grandes perfumistas da Givaudan. E eu queria partilhar isso com vocês. E ainda me lembro, naquele dia, na fábrica, na produção, eles estavam preparando íris, o óleo essencial de íris. Então, aquelas raízes de íris que estavam lá guardadas, que foram secas por dois anos. Tem todo um processo de preparação das raízes de íris. E sim, de aquele cheiro de íris absoluta no ar, quase sufocante, porque é uma nota floral pulvorosa, é uma coisa que, para mim, é fortíssima na memória. E, de repente, eu recebo uma caixa com dois perfumes de Jean Carle, sendo que eu já tinha acabado de falar de tabu. Tudo isso associado não pode ser coincidência. Por isso, senhoras e senhores, hoje eu vou falar de Schocken, uma criação de Jean Carle de 1937 para Elsa Schiaparelli. Primeiro eu preciso falar para vocês quem foi Elsa Schiaparelli. essa estilista italiana que foi para Nova York e depois veio para Paris e criava uma moda muito teatral. Era amicíssima dos artistas surrealistas. Eu fiz um Sinais de Fumaça sobre moda e citei a Elsa. Então, eu vou fazer um reply para vocês, apresentando um pouco da moda da Elsa. Elsa nasceu em Roma em 1890. estudou na Suíça, estudou em Londres e foi lá que ela conheceu um filósofo com quem se casou em 1913. Juntos foram para os Estados Unidos, para Nova York, exatamente. Conhece alguns artistas de vanguarda. O fotógrafo americano Man Ray e o dadaísta Marcel Duchamp. Marcel é aquele que colocou o Victoria no museu. Mas o casamento deles não dura muito e Elsa, com uma pequena filha para cuidar, resolve voltar para a Europa e fixa a residência em Paris. A capital francesa diz que aparelho vai fazer um sucesso estrondoso. Ela cria uns tricôs com um laço usando uma técnica artística que cria uma ilusão de ótica chamada Trompe-l'Ori. E seu amigo Paul Poirier a incentiva a abrir a sua maison. E em 1929 Elsa faz o seu primeiro desfile na cidade. Elsa vai colaborar com uma série de artistas surrealistas. Especialmente com Salvador Dali. Os dois se adoram. Elsa vai criar o vestido Lobster inspirado numa obra de Dali. Vão desenhar joias juntos. Para Schiaparelli a moda é uma forma de expressão artística. E ela é ousada e surrealista na veia. No fim dos anos 30 a Elsa Schiaparelli lança sua coleção Circus. É um colar com insetos. Um vestido com borboletas. Usa botões em forma de besouro em casacos. Se encanta com a cor de rosa choque. Uma cor vívida forte em comum sua cor assinatura. Vai usar em vestidos em capas em chapéus e vai usar no seu novo perfume. Elsa Schiaparelli uma mulher ousada criativa artista surrealista resolve lançar o seu perfume. O perfume nasce de uma ideia de um estilo de um estilo Elza Schiaparelli de uma cor a cor de rosa choque. Um perfume é inspirado por uma diva. Aqui é Mae West a atriz americana em parceria com um surrealista Salvador Dalí. Um nariz que vai transformar toda essa ideia em fragrância. O perfumista Jean Carla. E para conter e traduzir todo esse trabalho surrealista em equipe a pintora designer e ilustradora Leandro Fini desenhou este frasco. E a cor da caixa era rosa choque. E qual o cheiro do choque nos anos 70? Essa fita tem quase uma semana molhada com esse choque em vintage. Percebam musk civete com toque mel. Essa impressão um pouco de âmbar gris inteira linda potente intensa surreal. Para achar essa preciosidade eu vou usar essas fitas incríveis da Orlandy. Eu tenho aqui uma cor bem escura de essência. A nota de saída está oxidada o que é normal porque é um perfume que tem 50 anos ele foi embalado nos anos 70 então ele se altera. O perfume estraga? O perfume não estraga por exemplo um leite estraga ele não vence como um remédio vence mas ele se altera e pode se alterar mais ou menos. A gente consegue ter uma ideia do que ele era na época mas a nota de cabeça normalmente é bastante prejudicada e aqui eu não consigo sentir essa saída fresca de bergamota com notas aromáticas como o manjericão por exemplo já se foi mas eu percebo o aldeído e o aldeído abre brilhando e mostrando um coração floral intenso e nesse coração eu percebo a rosa jasmin alguma coisa de narciso e essa combinação de carnation flor de cravo com mel um toquinho talvez daquele acorde que eu disse a vocês que Jean Carly adorava de carnation fazendo parte do corpo eu consigo perceber as notas de base madeira de patchouli e de vetiverra mas que vanilla e civete se combinam fazendo uma amálgama nesse coração que pra mim é chipre aldeídico vamos ver você acha que shocking foi ou não foi um sucesso claro que foi com essa soma de ingredientes uma estilista audaciosa provocativa talentosa como Elza Schiaparelli um frasco maravilhoso da estrela americana meio oeste Jean Carly um perfumista talentoso que tinha acabado de criar tabu de dan aquele perfume pra putas amicíssima de Salvador Dali e ela fez várias coisas junto com Salvador Dali muito da moda de Elza Schiaparelli foi desenhada ou inspirada em associação com Salvador Dali e ainda tem as propagandas feitas por Marcel Verté pintor artista gráfico e ilustrador talentosíssimo naquela época as propagandas de fragrâncias eram todas ilustradas então tinham vários cartazes diferentes comunicando coisas diferentes Marcel Verté fez uma campanha linda com essa ideia de frase e com essa ideia de corpo Choque foi feito pra agradar mulheres e estrelas de cinema controversas e provocadoras essa é a deixa pra falarmos de Mae West a diva de Choque Mae West com a sua voz quebrada sua silhueta sinuante com muito bom humor com muita ironia arrepiava a América puritana da época Mae West estreou em 1926 uma peça na Broadway sobre uma prostituta que trabalhava no porto de Nova York foi um escândalo na época e foi o maior sucesso até que ela foi censurada e tirada de cartaz a sociedade americana de supressão provício foi a responsável ainda colocou Mae West na cadeia por oito dias acusando-a de corromper a juventude Mae West em seus textos falava de sexo de uma forma bem humorada e irônica não tinha um palavrão nos textos de Mae e ela sempre colocava a mulher numa posição valorizada numa sociedade da época que sempre colocava a mulher em segundo plano Mae West era uma feminista e divertidíssima divertidíssima ela tinha um corpete porque as mulheres usavam muito corpete naquela época que se chamava Mae West inspirado nela e ela também inspirou a criação dos paraxutes os soldados usavam na guerra quando pulavam do avião paraquedas eles vestiam e ficavam com aquele paraquedas enorme e o nome desse paraquedas era Mae West o frasco de shocking inspirou vários criadores e cada época tem o seu dorso aqui a gente tem Mae West Madonna e Kim Kardashian e para finalizar senhoras e senhores Mae West garotas boas vão para o céu as más para todo lugar quando eu sou bom eu sou muito bom mas quando eu sou eu sou melhor e para o céu